Gente, a gente tá fazendo comida de nhoque delicioso. Olha pra cá, você não olhou pra galera? Sim, que é muito legal, que a gente tá fazendo. Mostra a bolinha aqui pro pessoal que você tá cortando. Hum, agora vou. Posso mostrar na panela? Acho que você já cortou. Sim. Olha só, pessoal, como tá ficando legal o que a Mari cortou. E aqui já tá no molho. Olha só, então manda um beijo aqui pro pessoal. Não, é beijo de flor. Manda um beijo de flor. Manda um beijo de flor. Manda um beijo de flor.